Vem dormir, esperando só você voltar pra mim Você está em todos os meus planos, vida! Eu tenho dois planos, você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Planca seu coração e não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ela ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ela ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Eu tenho dois planos, você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Planca seu coração e não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Eu zero a vida, ele e você e eu Era pra ser uma noite apenas Um brazinho qualquer ou cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E entre beijos eu ia me encontrar Não falar nada, nada Tentou seu conto e agora vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim Além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim Vacila comigo não vida Sempre tem E conhece o outro E conhece alguém E conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gel Um copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim Não querem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim Não querem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo A lua me diz que você tá bem As estrelas no céu não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira Eu não sei também Só tô contando O que a lua me falou E mentira é mentira De madrugada em madrugada Cada história é diferente E de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Na volta pra casa Depois da balada A lua vem dizer Que você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo A lua me diz que você tá bem As estrelas no céu não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira Eu não sei também Só tô contando O que a lua me falou De mentira é mentira De madrugada em madrugada Cada história é diferente Que de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Na volta pra casa Depois da balada A lua vem dizer Que você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol A lua e o sol tá vendo A lua e o sol tá vendo E você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Falando que não tá Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol A lua e o sol tá vendo Não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira Eu não sei também Só tô contando O que a lua me falou E mentira é mentira De madrugada em madrugada Cada história é diferente E de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Na volta pra casa Depois da balada A lua vem dizer Que você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo E nós eu e você A lua me diz que você tá bem As estrelas no céu não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira Eu não sei também Só tô contando O que a lua me falou De mentira é mentira De madrugada em madrugada Cada história é diferente Que de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Na volta pra casa Depois da balada A lua vem dizer Que você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo E você tá com saudade E você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo Tem nós, eu e você Sua narcisista Sua covarde Senta aqui Eu quero conversar Com todas as suas personalidades Primeiro a que me cai Então quer dizer que você é no infeliz Nosso relacionamento Segunda que você é Quando me deixa e sai Então se administrava Três, quatro Ao mesmo tempo Agora eu quero falar Com seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente Era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te interro Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me entra E a quem é solteira A quem cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me entra E a quem é solteira A quem cê não foi mulher de verdade De verdade Agora eu quero falar com o seu eu Tava comigo Lutava, te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me entra E a quem é solteira E a quem é solteira E a quem cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista Sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me entra A quem me entra E a quem é solteira A quem cê não foi mulher de verdade De verdade Quero que tudo seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Pega as suas coisas E vem morar Destropeçamos E tem dias E tem dias Em direção Em direção Em direção A lua A lua Tudo que eu sonhei Tudo que eu sonhei Mas olha Mas olha nós Nós dois Nós dois somos humanos Em direção Em direção Em direção A lua A lua A lua Em direção A lua A lua Mas olha Vida, meu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu a parte e fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolver o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não teme o termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não teme o termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Decide logo quem cê quer vida E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolver o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não teme o termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não teme o termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Por que que um feirinha é assim? Ou ama ou não ama? Essa é a celeste de um feirinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo Pra lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você E se você quiser voltar Pra somar Como um mais um Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu tentei te ligar Eu talvez Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Que idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil Te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro Estou aqui Estou aqui chorando Esperando ela voltar Lua Rua Ruá Ruá Disso a ela Que estou aqui Lua Rua 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 A lua com certeza está de prova, das noites em claro que eu vivi sem você. O vento traz seu cheiro toda hora, assim fica difícil te esquecer. Se a lua soubesse falar, queria que ela fizesse um favor pra mim te encontrar. E te contar o quanto que eu sofri quando te perdi. Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui, chorando, esperando ela voltar. Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui, chorando, esperando ela voltar pra mim. Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui, chorando, esperando ela voltar. Mas eu bebo pra tentar te esquecer, mas eu penso em nós. E todo som que o DJ toca, é um gatilho, eu atiro na hora. Dói, a porra da saudade dói, dói, eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz. Dói, a porra da saudade dói, 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 eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz. E todo som que o DJ toca, é um gatilho, eu atiro na hora. Dói, a porra da saudade dói, 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 eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz. Dói, a porra da saudade dói, 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 eu ligo e não falo nada, só pra ouvir sua voz. Tá na hora de me apresentar pra sua família. Ou vai ficar me escondendo na sua galeria, eu não tô aqui pra te impressionar, mas é impressionante, cê fez eu amar. Eu era um mala, dos bota-mala, disparador de alarme, abrindo de lata, valia nada. Sua batonzada na minha boca moldou esse cara. Menos um maluco na leitada. Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça meu. Puta que pariu, e o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara. Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar. Descinde que cê tá tomando, me fez delirar. Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandinho, mata. Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho. Ai, essa língua passando em mim. Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar. Descinde que cê tá tomando, me fez delirar. Será que cê deixa eu participar? Com vontade de ser escandinho, mata. Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho. Ai, essa língua passando. Oh, vontade de ser escandinho, mata. Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho. Ai, essa língua passando em mim. Ai, essa língua passando em mim. Ela chegou de cavalo e deu aquela olhada E os bateiros começaram a puxicar Se perguntando um amor de onde é essa princesa Nesse cavalo e esse brilho no olhar Ela chegou de cavalo e deu aquela olhada E os bateiros começaram a puxicar Se perguntando um amor de onde é essa princesa Com esse cavalo e esse brilho no olhar Ela sentou do meu lado, eu tinha uma bebida De sua cachaça agora vou tomar Eu logo me acordei daquela menina E de sua mão me comecei a namorar Agora é como explicar que não sou doutor Eu sou apenas um pião ralador Agora é como explicar que não nasce no peço Vou descobrir se é amor ou interesse Agora é como explicar que não sou doutor Eu sou apenas um pião ralador Agora é como explicar que não nasce no peço Vou descobrir se é amor ou interesse Ela chegou de cavalo e deu aquela olhada E o vaqueiro começou por xixar Se perguntando um ao outro, onde é essa princesa? Eu se cavalo e eu se brilho no olhar Ela chegou de cavalo e deu aquela olhada E os vaqueiros começam por xixar Se perguntando um ao outro, onde é essa princesa? Eu se cavalo e eu se brilho no olhar Ela se pôde ao meu lado, pediu uma poupilha De sua cachaça, agora vou tomar Agora eu consegui, daquela menina De sua mão me comecei a namorar Agora é como explicar que não sou do dor Eu sou apenas o pião ralador Agora é como explicar que não me assine o peço Vou desculpar se é amor ou interesse Agora é como explicar que não sou do dor Eu sou apenas um fio enralador Agora é como se tá aqui no sinudez Vou desconfiar se é amor ou interesse Vou desconfiar se é amor ou interesse